Bom dia a todos, vídeo boletim Ondas do Sul, manhã de quinta-feira Como vocês podem ver aqui pelas lentes do site Ondas do Sul, o vento já sobra forte aqui de leste com influência de nordeste, mas até amanhã corrente fraca de norte ainda porque o vento está soprando mais de leste do que nordeste então isso faz com que a gente tenha essa rampa de vento comum também chamada na costa catarinense de lestada isso deixa bastante regular um pouco ou nenhuma formação para surf o tamanho das ondas hoje quebra com média de meio metrão e nada de especial realmente nesta manhã com uma chuva fina aqui na costa gaúcha para maiores informações acompanhar ao vivo, conferir também as previsões para o final de semana